Qual é a vantagem de ter um similar e não todos esses medicamentos passarem a ser genéricos? Porque a população vai saber claramente quais são os medicamentos similares que passaram pelos testes de qualidade. Se é um medicamento equivalente e com isso ela vai ter mais opções do uso do medicamento na hora de chegar na farmácia. Podendo inclusive escolher aquele medicamento que seja mais barato e que tenha qualidade garantida pela marca de equivalente. No caso das patentes? A aposta do Ministério da Saúde é que vai reduzir o preço do medicamento para a população. Porque quando ela chegar na farmácia terá mais opções de medicamentos com a mesma qualidade e que pode ter a receita trocada em relação ao medicamento de marca. No caso das patentes, ministro, qual é a diferença do similar que vai passar a se chamar equivalente para o genérico? Os medicamentos similares já existiam antes da lei dos genéricos. Então eles foram produzidos como se fossem similares aos medicamentos de marca antes da lei dos genéricos existir. Quando veio a lei dos genéricos, foi exigido que os medicamentos para serem iguais aos de marca, eles tinham que ter testes como bioequivalência, vários testes que garantem a qualidade deles. Com essa medida o Ministério da Saúde passa a exigir também a mesma qualidade que foi exigida para os genéricos dos medicamentos similares para eles serem em categoria de medicamentos equivalentes. Ministro, dá para garantir que o genérico similar tem o mesmo efeito do medicamento de marca? Tem o mesmo efeito, porque os testes são feitos pela indústria e aprovados pela Anvisa. Um medicamento para ser genérico ou um medicamento para ser equivalente terá que passar por todos os testes que comprovam que tem o mesmo efeito do medicamento original de marca. Há casos em que pode ter a fabricação de similar e não pode ter a fabricação de genérico, ministro? Tem casos onde ainda existe a patente do medicamento de referência e foram produzidos antes medicamentos similares. Então existem medicamentos similares que são parecidos com medicamento de marca sem ter o medicamento genérico. Com a exigência do medicamento equivalente, nós podemos dizer à população, se existir um medicamento similar, que é similar ao medicamento de marca e não tem o genérico, se for um medicamento equivalente, ele tem os mesmos testes de qualidade do medicamento de marca de referência. O que a gente acha que se pode dar dessa redução de 35% do preço com relação ao de marca? O Ministério da Saúde defende que as regras para o registro do preço sejam iguais ao medicamento genérico. Isso é feito por uma Câmara de Medicamentos que o Ministério da Saúde preside. Agora é muito importante a população entender uma coisa. Hoje o medicamento tem um registro, quando ele faz o seu registro ele tem um valor, um preço. O genérico, por exemplo, tem que ser registrado 35% a menos do que o medicamento de referência de marca. O que o Ministério da Saúde defende é que quando existir um medicamento equivalente, ele também seja obrigado a ter um registro de preço 35% a menos do que o medicamento de marca. Agora, para o consumidor, esse preço poderá ser ainda menor, porque vai ter disputa, vai ter concorrência. Quanto mais opções o consumidor tiver, mais chance dele ter um medicamento mais barato. Por isso a importância do medicamento equivalente. Entra agora em 30 dias em consulta pública pela Anvisa, para que a população possa participar. Depois a Anvisa analisa essa consulta pública e a expectativa é que este ano essa regra passe a valer. Uma outra regra que também vai valer esse ano, que até o final de 2014, todos os medicamentos similares, para continuarem sendo vendidos à população, terão que ser transformados em medicamentos equivalentes. Ou seja, passarem por todos os testes de qualidade que são exigidos para os genéricos. O Ministério da Consulta Pública fica disponível aonde? Fica disponível no site da Anvisa. Pode procurar também no site do Ministério da Saúde. As pessoas podem participar através do site da Anvisa. Nesse momento, nós estamos concluindo o processo de inscrição, tanto dos médicos brasileiros, quanto dos médicos estrangeiros que se inscrevem individualmente. Estão concluindo o processo de inscrição, de seleção. Ao longo do mês de janeiro, devem chegar esses médicos, começar a atuar, inclusive nos municípios, já no mês de fevereiro. E o Ministério da Saúde, se for necessário, irá trazer mais médicos da parceria com o Ministério da Saúde de Cuba para atingirmos a meta de 13 mil médicos no Mais Médicos até o final de março, começo de abril, aqui no Brasil. Sobre o levantamento da CGU de 2012, tem 2 milhões de serviços para a contratação de uma amostra que foi feita, que ainda não foram especificados. O que o senhor tem a dizer sobre esse levantamento? O Ministério da Saúde vai apurar o que tem que ser apurado, já vem apurando o que tem que ser apurado, e vai contestar o que tem que ser contestado. Ministro, alguma novidade sobre a sua saída do Ministério? Não, não tem. Não tem novidade nenhuma. A presidenta está no processo de decisão. Eu pretendo trabalhar e estou trabalhando intensamente até o dia que a presidenta quiser que eu fique no Ministério, nesse momento muito concentrado, além da implementação do Mais Médicos, no início da campanha de vacinação do HPV. Nós teremos agora no início das aulas a campanha de orientação a jovens, são meninas pré-adolescentes, é um grupo novo que não está acostumado a tomar vacina, a população brasileira é acostumada a ver vacina de criança, de idoso, de gestante, de profissional, tem alguma situação de risco, mas não de meninas pré-adolescentes. Então estamos muito dedicados a isso, a grande prioridade do Ministério, além do Mais Médicos, é a campanha de vacinação do HPV. As aulas começam mais cedo esse ano no Brasil, então já no início das aulas nós vamos fazer a campanha de orientação, divulgação, informação aos pais, porque os pais precisam da autorização para que a menina pré-adolescente receba a vacina e em março a vacina passará a ser aplicada tanto nos postos de saúde, quanto também estamos estimulando que seja aplicada nas escolas. O senhor sugeriu algum nome para a sua substituição, porque o Ministério não pode parar, né? Não, o Ministério não vai parar porque a Presidenta Dilma vai escolher o melhor substituto para o Ministério não parar. Essa é uma decisão da Presidenta, não cabe a mim sugerir ninguém, essa é uma decisão exclusiva da Presidenta, ela que conduz esse processo e tenho certeza absoluta que ela vai escolher o melhor nome para que o Ministério da Saúde não só não pare, mas seja cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto